Nosso olhar marcou o encontro aqui Você me cativou e eu agradeci Adeus por você existir Adeus, palavra que nunca vamos ouvir Eu agradeço a Deus por você existir Adeus, palavra que nunca vamos ouvir Faz tanto tempo faz, mas sempre vou lembrar Do céu azul e o cais, canoa deslizar No mar dourado pelo sol que vai se pôr Em Angra nós viveremos esse grande amor No mar dourado pelo sol que vai se pôr Em Angra nós viveremos esse grande amor Vou mergulhar contigo nesse mar amor Vou mergulhar contigo nesse mar Meu amor O nosso sonho se tornou real Coisa do céu que Deus fez-se mortal E Ele nos uniu no tempo certo E o nosso futuro está em aberto Vamos voar por essa vida além Eu e você, com Deus e mais ninguém Vamos voar por essa vida além Eu e você, com Deus e mais ninguém Eu e você, com Deus e mais ninguém